Pois é, pessoal, hoje tivemos uma oportunidade, uma honra até, de acompanhar no Estádio Olímpico de Berlim, dos palcos mais fantásticos do futebol, do esporte, porque é um estádio que também recebe atletismo, a final da Copa da Alemanha, certamente da maior edição desse torneio. Uma Copa da Alemanha que teve uma despedida importante do zagueiro campeão mundial, Hummels, que deixa o Borussia para jogar justamente no Bayern de Munique, os dois times se enfrentaram, jogo que mostramos na ESPN, e a despedida de pé do Guardiola do futebol alemão, ele que segue agora para o Manchester City. Eu estou aqui agora no hotel, em Berlim, nós voltamos já durante a madrugada aqui na Alemanha, cinco horas à frente para o hotel, depois do jogo, engarrafamento, trânsito e tal, e agora aqui terminando de arrumar as coisas, a mala para zarpar até o aeroporto, pegaremos um voo para Madrid, três horas de voo, chegaremos em Madrid, meio dia e meia mais ou menos, sete e meia da manhã no horário brasileiro, e às nove e meia da noite, quatro e meia no Brasil, rola a bola em Madrid, no campo do Atlético, no Vicente Calderon, para servir em Barcelona, final da Copa do Rei. Então vai ser puxado, mas vamos aí contar essa outra história de uma final de Copa aqui na Europa. Foi uma honra, repito, acompanhar esse último jogo do Guardiola, ali a festa de duas torcidas apaixonadas por futebol, com extremo respeito pelos seus times, pelos jogadores, e no caso específico do time derrotado, a torcida do Borussia Dortmund, foi a terceira vez que eu tive a chance de acompanhar um jogo entre essas duas equipes, uma final de Liga dos Campeões em Londres, e um duelo entre os dois em Munique, que também transmitimos há três anos e pouco, e foi realmente sensacional ver como a torcida do Borussia Dortmund consegue fazer nesse time algo mais, consegue transformar nesse time, um time que mesmo com investimentos muito inferiores aos do Bayern de Munique, é capaz de desafiá-la, é capaz de enfrentá-la. Se não em igualdade de condições, rigorosamente, ameaça, assusta, flerta com a vitória, e eventualmente vence, como já aconteceu, inclusive com o Guardiola no comando. O primeiro jogo dele, inclusive ao chegar à Alemanha, foi contra o Borussia Dortmund, e ele perdeu uma derrota na Supercopa da Alemanha, assim que o Guardiola chegou ao futebol germânico. E agora sai com uma vitória, chorou emocionado, que foi também um momento muito legal. O Guardiola é um cara muito badalado, merecidamente, porque é um grande treinador, maior do mundo talvez, vai depender da opinião de cada um, mas é uma demonstração de respeito pelo futebol e paixão pelo que faz também. E claro, isso valoriza ainda mais a participação do Dortmund, um time que consegue mesmo com recursos muito inferiores, e perdendo o Bayern de Munique, jogadores, já perdeu o Gotts, perdeu o Lewandowski, agora vai perder o Rúmios, o Bayern tem esse perfil predador, vai lá e tira dos seus adversários, jogadores importantes, se reforça e enfraquece o adversário, mas o fato é que tivemos um grande jogo, momentos muito emocionantes, e duas torcidas, duas torcidas, muitas lições, dá para tirar desse clássico, duas torcidas, muita vibração, festa na arquibancada, teve também esse sinalizador, que eu acho legal, acho que tem que ter, não confunda o sinalizador naval, aquele lá da Bolívia, que matou o jovem Kevin, menininho boliviano, aquela tragédia, que é um projétil que atinge alta velocidade e pode machucar alguém, ou no caso até matar, como aconteceu. Com aqueles pisca-pisca de festa junina, que as pessoas acendem na arquibancada, que só tem efeito visual, ou mesmo esse que faz uma espécie de uma tocha, aparece na tocha e depois apaga. São praticamente inofensivos, não é algo que ofereça grande risco, mas traz beleza ao espetáculo. E são as manifestações culturais da arquibancada, que estão morrendo em muitos lugares, no Brasil especialmente. E aqui na Alemanha a gente percebe que, apesar de ser um povo de perfil completamente diferente, que faz tudo certinho, não tem o tal jeitinho brasileiro, não são latinos, é diferente daquilo com o qual nos acostumamos. Mas o futebol os tira do sério, os faz se comportar de uma forma mais livre, mais solta. E no Brasil estão tentando tirar isso da gente, tirar isso do torcedor, de nós todos que amamos o futebol. Então foi uma oportunidade de ver muitas coisas boas, fora de campo e dentro de campo, onde os jogadores lutam, se dedicam, se entregam, ao contrário de alguns times que a gente vê por aí, no Brasil. Tem tanto jogador preguiçoso, não é só no Brasil não, tem por aí, pelo planeta, mas no Brasil tem tanto jogador que parece não entender a importância de vestir uma camisa pesada, uma camisa importante que arrasta e atrai a paixão de tanta gente. Enfim, então daqui a pouco a gente vai zarpar para o aeroporto e convido vocês, claro, 4h30 da tarde a bola rolando. Na ESPN Brasil, foi na ESPN, o jogo entre Bahia e Borussia, mais ou menos esse domingo, na ESPN Brasil, Sevilla e Barcelona. O Sevilla, tricampeão da Liga Europa, desafiando o campeão espanhol com todo o seu poderio ofensivo, com Messi, Soares, Neymar, com Iniesta, com Mactite, nossa, com busca de sutilismo do Barcelona, que todo mundo está careca de conhecer, e o Sevilla enfrentando essa parada dura. Será que o Sevilla vai fazer como o Borussia Dortmund, que complicou demais a vida do Bayern, a ponto de levar a disputa para os pênaltis, depois de 120 minutos sem gols? É isso aí. Aguardo vocês, então, nesse domingo. Obrigado. Saudações.